Fala galera, beleza? Pessoal surgiu algumas dúvidas aí de um vídeo que eu postei falando do saque via cartão Nubank Eu vim aqui nesses caixas 24 horas e vou fazer um vídeo aqui para vocês para tirar essas dúvidas, certo galera? Então eu estou com o meu cartão aqui, vamos aqui no caixa que eu vou ver se eu consigo esclarecer aí essas dúvidas com relação aos valores Então como eu falei, banco 24 horas, certo? Esses caixas eletrônicos 24 horas, é onde você vai sacar o dinheiro da Nubank, certo? Então eu estou aqui com o meu cartão, você vai inserir na máquina, certo? Vamos lá, tem que aguardar um pouquinho Vamos aguardar para poder prosseguir, certo? Então ó, está vendo? Ele já aparece aqui essa informação, estou ciente, por favor aperte Aqui ó, você está no banco 24 horas, para cancelar a tecla nula Então você põe aqui ó, por exemplo, tem para escolher a linguagem aqui ó, menu idioma, você põe português Se aparecer né, ó, aí tem aqui ó, crédito Nubank, débito Nubank, então eu vou escolher aqui débito Nubank Guardar um pouquinho, ó, aqui agora galera, como eu falei ó, vai digitar a sua senha de 4 dígitos, certo? Então eu vou digitar a minha aqui Já digitei a minha senha, certo? Então eu vou clicar o Enter aqui Ó, aí aqui ele já dá a opção, está vendo? Ó, saque da conta corrente Saque crédito, eu nem sabia dessa opção, mas olha, olha que legal Tem o saque da conta crédito também, ó, e saque poupança No caso eu vou fazer um saque da conta corrente, para mostrar para vocês, certo? Então vamos lá Ó, está vendo? Aquilo que eu falei galera, que teve uma turma aí que falou que Ó, ele dá aqui essa opção, ó Ó, notas disponíveis para saque, mas não é que eu só posso sacar 50, eu posso sacar mais Só que ele só tem notas de 50, certo? Então aqui ó, vamos supor, se eu quisesse pôr aqui um valor, ó Eu vou pôr aqui por exemplo, ó Não, eu vou pôr, é, eu vou pôr 2 mil reais aqui, certo? Então vamos digitar aqui para ver o que acontece Coloquei, entra No momento, nesse ponto de atendimento, podemos pagar até mil reais por saque Acima desse valor eu faço a mais de um saque Então assim ó, eu posso sacar mais, certo? Só que ele só saca de cada vez mil reais Não é que a Nubank só libera mil reais não, tá? Libera mais, mas é que esse ponto de atendimento Cada vez ele libera mil reais, entendeu? Como surgiu essas dúvidas, então eu vim até o caixa aqui para de fato tirar essas dúvidas, entendeu? Então ó, libera muito mais Eu vou até voltar aqui ó Deixa eu voltar aqui um pouquinho Deixa eu pôr aqui 300 reais para mostrar para vocês Ó, 300 reais Vou clicar entra Né? Ele dá aqui uma mensagem aqui Vou aguardar um pouquinho Ó, eu só não saquei galera Porque o meu saldo na conta não tem esse valor, certo? Mas vocês viram aí Não tem essa questão de Ah, só pode sacar 250 reais Ah, entendeu? O que a galera estava falando aí Não tem Você pode sacar o quanto você tiver na sua conta, certo? E não tem essa questão Você pode sacar o quanto você tiver na sua conta liberada, ok? Então, era isso Espero ter ajudado aí Qualquer dúvida Manda aí nos comentários Beleza? Eu acho que vai tirar dúvida aí De bastante gente aí Valeu galera Tchau, tchau